Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eric Alves e neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a plataforma de estudos do Direção Concurso. Vamos começar aqui falando sobre como acessar a nossa plataforma. Você vem aqui no site principal do Direção, direçãoconcursos.com.br e aqui no canto superior direito você vai encontrar esse círculo laranjado, você clica nele e aí vai aparecer esse menu acessar a área do aluno. Você clica aqui e vai abrir essa outra tela para você fazer o seu login. Você coloca o seu e-mail, coloca a sua senha de aluno do Direção e depois clica em entrar. Bem fácil. Agora você já está dentro da plataforma do Direção Concurso. Aqui você consegue acessar os seus cursos, de onde parou, continuar de onde parou, se você já havia estudado anteriormente. Você tem também uma seção que mostra aqui os cursos que você visitou recentemente. Aqui na seção de meus conteúdos, você encontra os seus cursos e módulos avulsos e na seção minhas assinaturas, você encontra as assinaturas das quais você é assinante. Aqui para mim aparecem todas as assinaturas, mas para você vai aparecer aquelas assinaturas que você possui. Mesma coisa que em meus conteúdos vão aparecer apenas os módulos e cursos que você adquiriu. Então vou explicar aqui os nossos menus que estão à esquerda da tela. Você passa o mouse aqui em cima da casinha e o menu expande. Aqui você consegue acessar o nosso sistema de questões, clicando aqui em questões. Aqui em meus conteúdos você acessa os seus cursos avulsos e os seus módulos avulsos que eventualmente você tenha adquirido. Aqui nesse menu desempenho você confere estatísticas de desempenho de cursos determinados, depois a gente vai explicar isso aqui, é bem legal. Aqui no menu assinatura você acessa as suas assinaturas, as assinaturas que você adquiriu. Aqui no menu dúvidas você acessa as dúvidas que você enviou aos professores e as respostas que os professores deram às suas dúvidas. Aqui em meus recados, são recados que o direção pode enviar para você em relação a um determinado curso, em relação às atualizações. E aqui em prazos de acesso, você encontra o prazo da sua assinatura, se eventualmente você tiver um prazo de término. Se você for um assinante vitalício, vai aparecer esse selinho aqui para você, mostrando que você não vai ter término do prazo de acesso e mostrando que você é um assinante vitalício do direção. Aqui em cima, nesse sininho de notificações, sempre que um professor responder uma dúvida que você enviou em alguns cursos, vai aparecer aqui uma notificação e você consegue acessar a sua dúvida por aqui de uma forma mais rápida. Aqui nesse ícone mais à direita, você confere os seus dados, confere todos os seus pedidos, as suas compras que você tenha feito aqui no site do direção. Tem um ícone de ajuda também, se tiver algum problema com a plataforma, problema de acesso, problema de usabilidade, não está encontrando alguma coisa, você pode clicar aqui em ajuda que você vai falar direto com a nossa central de atendimento. E aqui nesse menu também tem o modo, você pode escolher esse modo que eu estou aqui tudo clarinho, é o modo claro, e você pode escolher também o modo escuro, se eventualmente você quiser estudar dessa maneira. Você pode alternar aqui e todo o site vai mudar. E aqui você clica para poder fazer, para você poder deslogar da plataforma. Tá bom, professor, eu já conheço a plataforma, já entrei na plataforma, agora eu quero encontrar o meu curso, o curso que eu estou estudando. Como é que eu faço isso? É bem simples, né? Se você comprou um curso avulso ou um módulo avulso, é só você vir aqui em meus conteúdos, ele deve aparecer aqui para você. Você pode acessar diretamente aqui por essa página inicial ou você pode acessar aqui o menu esquerda e clicar em meus conteúdos. Se ele não aparecer aqui na primeira tela, você clica aqui na setinha, se você tiver vários cursos, vários módulos adquiridos, você clica aqui na setinha até encontrar o curso que você deseja. Se você for um assinante, você adquiriu alguma das assinaturas do Direção, assinatura essencial, ouro ou assinatura vitalícia. Como é que você faz para encontrar os seus cursos lá dentro? Também é bem simples. Primeiro você tem que vir aqui em minhas assinaturas e aqui vai aparecer o ícone da assinatura que você possui. Supor que você possui aqui a assinatura vitalícia. Aí você clica então nesse ícone da assinatura vitalícia e aqui você vai ter acesso a todos os cursos do Direção e aí vai aparecer essa barrinha aqui de pesquisas para você pesquisar, que dentro da assinatura você tem acesso a todos os cursos, por isso que tem essa barrinha de pesquisa para você poder encontrar o seu curso. Vamos supor que eu estou procurando o meu curso, um curso para o INSS. Você digita aqui INSS e todos os cursos relacionados ao INSS vão aparecer aqui e aí basta você clicar para acessar aquele que você deseja. Enfim, acho que essa é uma visão geral aqui da nossa plataforma e depois a gente vai detalhar cada uma das funcionalidades. E aí E aí E aí E aí E aí